MÚSICA 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 Bem, e agora? Agora é que é? Vamos tirar os três a isso. Boa noite a todos. Olá. Boa noite. Boa noite a vocês, já falei com vocês há bocadinho. Queres começar por aqui? Ainda estamos sozinhos. Pois, ainda estamos sozinhos, parece-me. Começa pelas aposentações, vá. Esperamos aqui um coche. Pronto, eu sou o Tiago. O que fizemos aqui, se pertence ao coletivo Aceita Bitcoin. E este, pá, é uma iniciativa que estamos a ter agora de lançar também aqui este formato de stream ou de live ou de podcast, como quiserem chamar. Também para dar a conhecer o conceito do projeto e para a gente falar de Bitcoin e só Bitcoin. E como é que isto pode ser bom ou não, depende de cada um, mas como é que isto pode, o Bitcoin pode entregar-se? Exato. Mas como é que se pode integrar na economia para os próprios comerciantes e para as pessoas, tanto como tecnologia de pagamento? Pagamento, sim. Tu tens isso mais desenvolvido. Eu sou muito sincero, eu já experimentei a Lightning, tenho uma carteira da Moon. Nunca experimentei. E aquilo é formido. Eu descarreguei a Moon porque a Moon é não custodial, ou seja, as chaves estão contigo, não é? Sim, sim, sim. E muito sinceramente, acho, eu sou um leigo em termos informáticos e percebo vagamente como é que funciona a Lightning, não é? E experimentei a Moon pelo facto de ficar com as chaves, ou seja, das chaves estarem comigo e poder eu implementar a Bitcoin quando e como quisesse. E sempre estar dependendo de outra entidade, não é? Mas, na prática, quer dizer, eu uso a Lightning quando, olha, sei lá. Outro dia veio cá um amigo meu, estava a explicar o que estava a Bitcoin e ele descarregou a aplicação e eu mandei-lhe logo uns satoshis para ele perceber como é que isto funciona. Eu acho que isso é importante. Isso eu acho importante. Não sei se vocês já fizeram ao mesmo facto, mas aquilo é tão ou mais funcional do que o MBWay. Sim, sim. Sim, sim. O MBWay é uma ótima analogia, parece-me. É aquela velha lenga. Scana aqui o QR Code, não é? Então, Dani Boi, introduz-te lá que ninguém te conhece, tu és um plebe do Twitter, conta lá um pouco para ti. Exato, exato. Eu sou um novato nisto. O meu irmão falou-me de Bitcoin há um ano atrás, em outubro de 2019, depois de estarmos todos com... 2019? Sim, 2019. 2019, depois comecei e iniciei o meu caminho na Bitcoin como investimento. Tipo, é pá, isto... Um gajo olha para o gráfico, vê aquilo a subir 200% ao ano, de uma forma mais ou menos consistente, e dizem pá, isto já está aqui há tanto tempo, devido que vai acabar assim de um ano para o outro. Já tive aquele período de experiência, não é um projeto com um ano ou com seis meses, não é? É uma coisa já com 12 anos, na altura, ou 11. E olhei para aquilo e disse, pá, o dinheiro que eu gasto em segurança social, se eu meter aqui 200 paus por mês, se calhar daqui a uns anos já tenho uma quantia para compor a minha reforma. E depois, depois deste pensamento inicial e de ter começado a comprar com alguma frequência, um gajo depois começa a investigar e tenta perceber o que é que é esta tecnologia, e como é que isto funciona e qual a segurança que isto nos dá, e quando se começa a fazer essa pesquisa, não é? Cai-se pela toca do coelho... Não, e não saís mais. E nunca mais saís, e depois vais cada vez mais fundo, não é? Depois começas a acompanhar como é que são, depois começas a ler, comecei a ler livros do Bitcoin Standard do Secdin e do Antonopoulos Master Bitcoin. Sim, 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 sim. Depois vai-se percebendo e depois à medida que um gajo vai percebendo como é que pode funcionar a Bitcoin e vai aprofundando o pensamento em como é que isto poderá eventualmente mudar a sociedade se continuar a seguir o caminho de toda a gente. É quase uma clarecia que se autocomple, não é? Se toda a gente não sabe o gaming de efecto, se toda a gente começar a adotar isto, quais serão as consequências para a sociedade que atualmente conhecemos? E o que é que isto poderá trazer de construtivo, ou de destrutivo também? Ok, ok. O objeto é interessante, se mais nada, vou-te só pedir-te que eu não estou a conseguir ver aqui. Vê lá se consegues encontrar a cena no YouTube, porque é um canal diferente, é o canal Aceita Bitcoin. Mas não consigo, eu não sei se ele está a passar a live para lá. Eu sei que está no Twitter, no Twitter já vi. Sim, sim. Eu estou a procurar. Enquanto estou a procurar vou aproveitar para deixar a deixa. O ouço principal deste programa será o Tiago Vasconcelos. Eu farei o meu melhor trabalho para ser o parceiro dele aqui como co-host. Hoje o primeiro convidado é um Dani, um fellow plebe do Twitter. Pois isto entrou em 2020. O Tiago é o mais OG aqui do grupo. Só uma breve introdução enquanto eu procuro aqui o canal. Eu sou um Bitcoiner de terceira ou quarta geração, ali no meio. Comecei a ver a fundo depois de me infiltrar na Escola Austríaca em 2015, 2016. Somente em 2018, depois do bull market, comecei a investigar mais a fundo o BTC. Enfim. E pronto, permaneci durante o bear market, comprando, oldando, fazendo um DCA muito básico. E pronto, antecipando já, como já tinha uma breve noção do Alvin, enfim, dos ciclos do BTC, permaneci. Entrei no Bitcoin Twitter, comecei a ver os podcasts certos, diria eu. E pronto, aqui estou, dando o meu contributo, tal como o Tiago Vasconcelos fez no passado, para tentar reunir a comunidade num canal que se foque e que tenha como principal objetivo educar as pessoas e trazer as pessoas pelo bom caminho no que toca ao Bitcoin, pelo menos em Portugal. E pronto, e acho que o principal objetivo deste canal e dos ouvintes que aqui vamos trazer será mesmo esse, será dar uma ideia, será dar uma imagem daquilo que se está a passar em Portugal e dando uma visão portuguesa do assunto, visto que o que há pela internet são visões, enfim, tanto no mundo saxónico como no mundo brasileiro, na América Latina, são visões pessoais que distam um pouco da portuguesa, porque são realidades diferentes que elas vivem. E pronto, é isso. Hoje o trazemos aqui como primeiro convidado do Tani, já tinha dito que era um plebe, né? E gostaríamos de ouvir um pouco sobre a tua opinião em relação ao que tu tens visto passar, visto que estás há pouco tempo, há pouco tempo, digamos, desde 2020 já estás há um ano a dar, né? Já faz um ano a dar, né? Já faz um ano a dar, né? O que é que tens achado assim mais interessante? No ecossistema, quer na comunidade, quer no que toca a desenvolvimento, enfim, quer do Lightning, quer do Bitcoin em si, do Core, existe assim alguma coisa que te suscita algum interesse? Já, mas eu sou um completo leigo em termos informáticos, percebes? Eu percebo como é que funciona o Avni, agora, por exemplo, o upgrade do Taproot, não faço a mínima ideia do que é que isso vai trazer de bom, parece-me que, e corrijam-me se eu estiver enganado, mas poderá permitir eu fazer um time log, por exemplo, na minha carteira e se eu passar, sei lá, 3 anos sem mexer na carteira, se não acontecer nada na carteira durante um determinado tempo, ao fim de determinados blocos, poder enviar essa, a minha Bitcoin para outros endereços. E isso é uma ideia que me despertou a atenção porque permite fazer um seguro de vida, não é? Eu tenho a carteira com a minha Bitcoin e se me acontecer alguma coisa, de hoje para amanhã, se passar ao fim de 3 anos, se eu não movimentar a carteira, porque ninguém pode movimentar porque eu tenho as chaves, não é? Essa Bitcoin ser distribuída para os meus filhos, para os meus familiares, para amanhã. Mas, corrijam-me se eu estou enganado, não faço a mínima ideia se isto corresponde à realidade do que o Taproot irá nos trazer para... para a Bitcoin, para a rede. Eu não sei se será necessário fazeres um time log, a partir do momento em que tens as chaves, guardas isto no cofre, no sítio qualquer. Tiago, deixa eu te explicar primeiro o que é que é um time log, para os ouvintes mais iniciantes. É uma breve noção, assim. Eu acho que também não te posso dar uma definição muito técnica, porque também não quero estar aqui a meter gafos, mas eu diria que o time log previne ou... Só te permite gastar aqueles fundos, aqueles Bitcoins, ao fim de um tempo determinado, em blocos. Portanto, queres que eles fiquem trancados naquele endereço por mil blocos, dez mil blocos, vinte mil blocos... Mas isso já é possível, Tiago? Eu creio que sim. Eu acho que isso é possível. Sim, já é possível. O que eu creio que melhora significativamente com o apelete do Taproot Senor é o número e o tipo de condições que são colocadas em causa. Eu creio que as implicações tendem para esse lado. Acrescentando não só o nível das condições que tu colocas para o gasto do BTC em questão, do UTXL, mas também para interligação com futuras aplicações que possam surgir, quer na Lightning, quer em outros serviços, site change, quer também com a usabilidade do endereço. Não sei se sabes, Dani, mas hoje... Se tu querias-me uma conta... Enfim, eu vou tentar dizer isto de forma simples. Já sabes o que é o endereço Multicig, não é? Já já estávamos a falar nesse termo. E o termo Multicig, hoje em dia, é dado a conhecer porque é possível verificar o número de assinantes, se eu estiver a cometer algum erro, alguém que me corrija, quer no chat, quer... Enfim, interajam connosco também. Acho que é possível a interação que está aberta. Ou seja, uma das melhorias que o Costenor e o Taproot traz é também apagar a visibilidade do número de assinantes, ou seja, fica ofuscado o número de participantes de uma assinatura Multicig. Quando tu tratas de uma transação tua, da tua carteira para uma ou outra, de um certo UTXO, se a carteira for single-sig, está lá uma assinatura. Mas imagina que tu tens um Multicig 2 de 2, um setup 2 de 2, ok? Tens um... Enfim, duas hardware wallets, ou enfim, a condição que tu quiseres na cabeça. Da forma antiga, com o endereço antigo, ou seja, o número de endereços co-assinantes estaria exposto. E creio eu que uma nova atualização, que já foi implementada, só está para ser ativo. Também acho que já foi ativada, não é? Basta começarem a surgir as ubicações. E eu, que começarem a utilizar. Acho que o número de assinantes fica escondido. Ou é, de certa forma... Ou está, pode ser escondido. Através da assinatura, ou está. Coisa que antigamente não era possível. Isso melhora significativamente, se calhar, a privacidade no futuro. Enfim, traz aplicações nesse âmbito, e até de futuras aplicações, assim que os contratos começarem a ser desenvolvidos. Vejamos porque é algo assim ainda muito novo. É algo... Em que... É que o surgimento dos contratos que eu eventualmente poderei fazer na minha cartelha deste género que eu estava a falar. Ou seja, se eu não mexer na Bitcoin durante 10 mil blocos, então, manda para estes endereços de tudo o que tiver. Isto existe. Isso existe. Eu comentava. Vocês digam-me se eu tiver a ser chato. Mas eu achei o conceito muito interessante, não é? Porque se um gajo tem as suas próprias chaves, ou seja, se é dono e sonheiro absoluto da sua Bitcoin, se não acontece alguma coisa, se eu tenho um acidente, essa Bitcoin é perdida para sempre, não é? Exato. E o facto de poder pôr uma segurança de que se passe, se eu durante 3 anos não interagir com isto, então, esta Bitcoin é distribuída por estes endereços, pah, achei um conceito muito fixe. Não sei explicar melhor, mas achei uma ideia muito boa. Mas, pelo que eu percebi, isto vai ser possível através do Taproot, não é? Porque eu tenho uma carteira Segwit, não é? Pode ser, pode ser, tem que ser assinada por 3 ou mais, não é? Acho que pode ter mais, mas por 3 assinaturas diferentes para movimentar a moeda. Mas essas 3 assinaturas são minhas nem mesmo, não é? Poderão ser. Poderão ser. É a Cold Wallet e é a outra assinatura na cartária. Sim, mas imagina que tens uma empresa e tens 3 sócios. Ah, ok, sim. Podes ter um MultiSig 3 de 2, por exemplo, em que é preciso que 3 deles assinarem uma transação para evitar que uma só pessoa tenha acesso, por exemplo. Isso é uma coisa muito interessante, porque como eu disse, a Lightning eu acho que é fantástica, não é? Eu acho que um gajo mostra a Lightning a qualquer chiccoiner e ele deve-se passar da cabeça, porque em termos, não é? Em termos de rapidez e de taxas de rede, pá, é super, não há nada que se compara àquilo. E custa-me, não é? Porque eu sei as taxas que os comerciantes têm nos seus terminais de multivente, de visa, etc. E queria saber, nós atualmente, eu acho que isto é mais para o Tiago, acho que ele está mais dando para o assunto, nós atualmente, neste país que é Portugal, conseguimos pôr empresas a funcionar em Bitcoin com pagamentos e transações de um lado para o outro? Sim, sim. Sim, eu acho que o ponto de vista o galo está coberto, não é? Eu creio que sim. Eu ontem participei, eu estava a ouvir-me na live ontem, nós falámos já sobre isto, a live ontem do FU Money, e ficou-se nesse ponto, e também era uma das dúvidas que eu tinha. E também era o meu pensamento, epá, eu tenho um negócio, tenho um café, não é? Tenho um POS, normal, como todos têm, e quando registro um café, aquilo das duas uma, dependendo do software que existe, ou sai logo a fatura para as finanças, ou depois no final do dia, ou manualmente, ou no final do mês, o comerciante a ter que mandar-me fecheiro o SAF, o SAF PT, ou como é que aquilo se chama, para as finanças. Sim. Mas pronto, é a dada entrada dessa fatura, ou seja, eu cobrei, tirei um café, registrei, e sai uma fatura, em euros, de 75 centros, certo? Certo. E a seguir eu recebi, em bitcoins, ou em dólares, ou em dinheiro, ou em dinheiro, ou em dinheiro, ou em dinheiro que vai, isso não interessa, a fatura está lá, e é isso que interessa às finanças. Agora, esse bitcoin pode entrar no meu balanço, a empresa, pode ser vendido, pode não ser vendido, isso agora depende de cada um, e da gestão, da gestão de cada um, pode fazer um módulo, de três em três meses, por exemplo, eu já fiz esse, eu fiz esse, esse cálculo, de vender, de vender em trimestres, para pagar impostos, o IVA, o IRC, etc. E, para um café, por exemplo, receber um café por dia, em bitcoin, e vendendo de três em três meses, estaria sempre a ganhar, mesmo no início do ano, isto é uma simulação, desde, de um de janeiro de 2021, até, até 31 de dezembro, mesmo quando naquela, naquela altura ali, em abril, que foi tudo abaixo, estaria sempre, vendendo de três em três meses, isto, se não quiser fazer o, o hoddle do bitcoin, no balanço da empresa, está sempre a ganhar, estaria sempre a ganhar, estaria sempre acima, do valor que receberia, se recebessem, em cash, em dinheiro, em euros. no fundo, acaba por ser um, um DCA, não é? sim, sim, ou seja, os 50 cêntimos, quer o bitcoin, esteja a 60, quer o que esteja a 30. Exato, 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 naquela altura, em bitcoin. E depois, quer dizer, acho que também tem que ser realista, não é? Imaginando que o café aqui na esquina, começava a aceitar bitcoin, como pagamento, não vão ser todos os clientes, que o vão fazer, não é? O pagamento há de ser residual, daí o um café por dia, não é? Seria o meu, provavelmente, mas, mas, se o negócio dele, depender de um café por dia, para pagar os impostos, no final, do trimestre, se calhar ele tem que rever melhor o modelo de negócio, mas, pronto, é isso um bocado cru, mas, mas, mas é verdade, mas, mas isso não vai acontecer de um dia para o outro, não é? O homem está amanhã, mete lá o sinal, que agora aceita bitcoin, e toda a gente vai pegar, não, isso vai ser gradual, e ele, a pouco e pouco, poderão, não, ir recebendo em, em, em bitcoin. O que lhe pode trazer a ele, na minha, na minha ótica, e se calhar o objeto daqui pode, 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 pode se calhar dar aqui outra visão, mais, de economia, que eu não percebo, mas poderá ele, fazendo o ódulo, ganhar ali um asset na empresa, e, e uma poupança, não é? Provavelmente daqui a, daqui a, daqui a pouco tempo, ele vai, irá ter que pagar mais valias, quando, quando transferir aquilo para, para, para ele, quer seja para pagar impostos, quer seja para comprar o, o que lhe apetecer, mas, mas, se não vender, ele não paga impostos, não é? E a ideia é que, se o vencedor dele, também começará a aceitar Bitcoin, ele já não precisa de fazer o cash-up, nem ter um off-ramp, um off-ramp, para sair de Bitcoin, ele pode, e, a, a economia circular, e aquilo que eles, que eles, fizeram, em Elzonte, em El Salvador, Abjeto, queres dizer alguma coisa sobre isto? Sim, a ideia passa por aí, vejamos, a aceitação da Lightning, por parte dessas, micro e pequenas empresas, não, não passa, por expandir o modelo do negócio, mas sim, por abrir um leque, de novos clientes, lá está, clientes como o Tiago, não é? Tem a preocupação, enfim, em, 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 de, 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 alguma forma, mas, lá está, a partir do momento em que a empresa dá o seu nome a conhecer, como uma empresa que, uma empresa, ou um estabelecimento, um café, um restaurante, enfim, o negócio que seja, que dá a conhecer o seu bom nome para a comunidade BTC, neste caso Bitcoin Artuga, pá, fica, fica registado, e, 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 dá outro ênfase, se calhar, àquilo, lá está, ao plano de negócio de sistema para a frente. Agora, olhando assim, assim, do ponto de vista mais, o que é que está em jogo na cabeça do empresário que está, que está, que está, que acaba por fazer isso, não é? Está em jogo acrescentar possíveis coisas, não é? Está em jogo ficar, assim que os clientes usam BTC para, para pagar os seus serviços, está em jogo ficar com BTC na reserva, que pode ser usado no futuro, não é? Não se sabe, hoje em dia já começam a surgir aplicações, desse género, no BTC pode ser usado como colateral e, enfim, até para os pequenos negócios financiarem, ou usarem para diversas funções, mas, hoje ainda está um bocadinho restringido, ainda é pouca coisa que surge nesse, nesse, nesse aspecto e, lá está, acho que inicialmente, no estado em que estamos, ainda é muito pelo, pelo cliente mais, pelo, pela curiosidade, mas, lá está, fazendo uma análise, como o Tiago Vasconcelos estava a dizer, se calhar, compensa em certos estabelecimentos, em certos negócios, nem que seja aceitar um pagamento residual, por dia ou outro, se calhar as contas, ao fim de alguns meses, começam a ser outras, e, quizás, se isso não é realmente uma boa decisão a ser feita, pela grande maioria dos estabelecimentos, quer em zonas turísticas de Portugal, quer em zonas, enfim, mais, mais atraentes para esse tipo de clientes, que surgem, assim, em certas, em certas alturas do ano, tal como o verão, em certas zonas de Portugal, num possível, num Algarve, numa, numa zona litoral oeste, a região de, o Valde, sou culpado, Valde a região de Nazaré, Valde a região, assim, de Penis, com supertubos, enfim, eventos esportivos, que costumam atrair pessoas, de diversas áreas, e curiosos, e, enfim, nós sabemos que, hoje em dia, Bitcoiners, ainda por cima Tugas, é um nicho de curiosos, super curiosos, então, temos de pensar também, no exterior, a realidade de ser semelhante. Pai, por aí, acho que, hoje em dia, a maioria dos pequenos negócios, que aceitam Bitcoin, não passam por, por uma estratégia de, investimento, ou estratégia de caixa, passa sim, por atrair possíveis novos clientes, e criar, enfim, ligações que se permaneçam. Isso é uma aproximação à Bitcoin, muito, muito, como aconteceu no Alizonte, não é? Que é a criação de uma economia circular, mas, muito localizada. E, eu gostava de saber, a vossa opinião é, eu sinto-me um bocadinho, um pioneiro, não tanto em termos de Bitcoin, porque o Bitcoin já existe há, há mais de uma década, fez 13 anos, mas, em termos de, a relação cá em Portugal, ainda parece assim, um gajo de outro planeta, a falar de Bitcoin, porque não tenho, porque, 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 sentes-te como nós nos sentimos, porque cá, cá, tanto em Portugal, e na Europa em geral, não há, não existe necessidade de Bitcoin, para o bem ou para o mal, nós estamos relativamente bem servidos, e não é só isso, estamos relativamente, relativamente bem servidos, exato, exato. Funciona muito bem, temos M2B, temos pagamento do Bitcoin, ou seja, aliás, em Portugal, até, até, dos países da Europa, mais, mais avançados, em termos de, de sistemas de pagamento, se a gente faz mais coisas no multibank, pode acabar de pegar. Se são boas ou más, isso agora já é outra, já é outro assunto. Sim, mas é exatamente, temos todas essas ferramentas. Em termos de consumidora, em termos de consumidora, estamos muito bem servidos. Quem é que paga a fatura? O comerciante. Sim, 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 sim. Portanto, isto, a adoção do Bitcoin como forma de pagamento, é interessante para os comerciantes, não é? Porque, livros de uma série de taxas e de obrigações, que tem por, com as entidades bancárias, para ter pagamentos automáticos e para ter a sua gestão financeira. Exato, exato. O que eu estava a perguntar? Se vocês não acham que... Ah, estava a dizer, eu sinto que não tenho um pionete, não é? Porque não tenho assim, não há uma comunidade de Bitcoiners em Portugal, ou pelo menos eu estou fora dela, não a conheço. E sinto-me assim, um bocadinho fora de contexto no meu dia-a-dia. Mas, uma coisa que eu acho que atrai as pessoas, acaba por ser a valorização da Bitcoin, que é inderente às suas características, não é? Portanto, ao seu código. Os números vão subir para sempre, não é? E, o que eu queria saber, se vocês não acham que essa é uma abordagem que é capaz de ter mais encaixe na comunidade de Bitcoiners do que propriamente o de pagamento. É. É a abordagem que tem mais atrito na população. É essa, sim, senhor. Não só na população, mas como também nas empresas. Se ainda há bocado falávamos que o ato podia ser usado pelos pequenos e micro negócios, estabelecimentos comerciais, enfim, restaurantes, cafés, já a adoção do BTC como ativo de reserva, para pequenas e médias empresas em Portugal, já começa, assim, pelo contato que tenho com as pessoas e com empresas desse género, já começa a surgir uma procura por serviços associados a BTC, quer de consultoria, quer de custódia, onde é feito o aconselhamento, lá está, da forma como a pessoa se deve posicionar, e deve começar o seu percurso. Para empresas, em Portugal, é um pequeno nicho, e não, hoje em dia, eu conheço algumas, cujo nome não pode ser mencionado, lá estão, são empresas privadas, enfim, que têm entrado em contato com certos bitcoiners, onde esclarecem as suas ideias e têm intuito de colocar a BTC em caixa, produtivos financeiros, onde sentem que, realmente a inflação começa a apertar e se sentem necessários proteger aquilo que têm na sua caixa, de alguma forma. A imagem do Michael Seward, não é? Não no mesmo estilo, mas com o mesmo intuito, se proteger. O intuito principal é de proteção, certo? Não com o intuito de atacar em si, enfim, começar com um ataque que se pega o tipo. Não, o intuito principal... Mas ainda se fala muito pouco de inflação cá em Portugal, você já, não tem a mesma impressão. É assim, eu tenho contacto com... Dá-lhe mais um mês. Pois, eu sei o que é que está a acontecer, mas quando a gente olha para as notícias e tal e vê ah, hoje estava a ver o preço do combustível aumentou mais não sei quanto. Mas ninguém fala de inflação, é uma palavra... O pão aqui ao meu lado aumentou de 1 para 1,10. Quanto é que é a inflação? Eu tenho contacto com setores primários da economia e assim, eu tenho certos familiares de trabalho no ramo da construção civil, em setores primários, quer agricultura... A construção civil consta-me que o preço do ferro aumentou para aí 3 vezes. Eu tenho números, por exemplo, de janelas de alumínio para casas, enfim, janelas de alumínio para isolamento, isolamento térmico, tenho números a rondar de inflação na casa dos 15%, tintas, a mesma coisa, material, cimento, o que é que seja, inflação no ano passado, enfim, nos passos 3 meses durante o verão, eu tenho isso registrado, inflação, enfim, na casa dos 10% para cima, à vontade, sem esticar sequer a corda. Agora, naquela altura foi realmente quando aqueceu, agora temos um abrandamento, lá está, isto agora resta para um draço, vai continuar, eu acredito que sim, mas, lá está, aquilo que eu queria tocar no ponto que estava realizando um bocado, é que sim, já existe, já começa a surgir em Portugal, apesar de ser um pequeno nicho, um pequeno número de empresas onde, abertamente, procuram a exposição a BTC e pedem algum tipo de ajuda para quem, enfim, a pessoas que estejam informadas na área, porque, lá está, a maior parte dos gestores que, apesar de terem os conhecimentos, quer de economia, quer de gestão, sofrem e pecam pela falta de conhecimento técnico que às vezes têm dificuldades, enfim, não toca a custódia, para certas empresas, dado a circunstância legal do BTC em Portugal ainda, para certas empresas, a simples custódia pessoal, lá está, estamos a falar, muito pequenas empresas, micro negócios, enfim, funciona, certo? O próprio dono, ter uma carteira onde é feita, lá está uma transferência na caixa para a carteira, mensalmente, lá está uma espécie de TCA institucional, português, faz o trabalho, e no longo prazo há-te ter as consequências que o Moçotá há-te ter à espera. Agora, esse tipo de serviços não serve para empresas de maior porte, quando começamos a falar, por exemplo, para fazer um paralelo com fábricas ou até com possíveis indústrias em Portugal, lá está, começam a desaparecer as opções, porque já começamos a falar de sócios, e acionistas, tecnologia de multi-sign ainda está muito nos primórdios, ofertas para serviços de custódia institucional em Portugal, que eu saiba, posso estar enganado, alguém que me informe, são quase inexistentes, eu já entrei em contacto até com um programador, acho que, holandês, acho que até consegui o contacto através do Tiago que eu faço, o que é que eu tenho que fazer, ajuda-me, eu sou-lhe sincero, certas pessoas conseguia ajudar e outro tipo de pessoas já não é possível, porque já cai fora das mãos. Eu acho que isso não é nada. Mas sim, já começa a surgir, a realidade é essa. Eu mal consigo convencer os meus amigos a comprar Bitcoin, quanto mais ter empresas interessadas em ter Bitcoin na sua coisa, acho que eu vou decidir. Mas já está, mas já está. Acho que é mais difícil, acho que para as pessoas certas do género, um gestor há de estar a par da inflação, há de estar a par do seu fluxo de caixa anual, é para isso que se forma, e essas pessoas que lidam com números e até mesmo com a economia diariamente e com as contas da vida, toda a gente lida com as contas da vida, é o preço do gás, é o preço do combustível, é o preço do pão, como o Tiago Alexandre estava a dizer, e muito bem. Para as pessoas que ligam com os preços e custos da vida, a inflação está face a todos. Ah está, existem meios das pessoas se protegerem, o Itcanda Cabo ser mais um deles, talvez o melhor, e isso é discutível. E pronto, lá está, para as pessoas individuais surgem as aplicações mobile, e as corretoras que as pessoas tão bem conhecem, mas lá está, existe uma carência em Portugal ainda de, lá está, eu não gostaria de mencionar empresas estrangeiras, mas de uma, uma empresa para custódia institucional em Portugal, não sei se isso vai ser preenchido pelo, assim que... A revolta, a revolta, a perna, esse papel não poderá ser assegurado por uma entidade bancária. Exatamente, era por aí que o Cris chegar, eu acho que essa... E é essa a função dos bancos. Exatamente. Exato, é a função dos bancos institucionales. É e não é, lá está. Nós hoje em dia já temos serviços se calhar de dólar institucional, onde as próprias empresas têm acesso a serviços multi-sig, enfim, institucional, e se calhar, lá está, não sabemos, e ainda está por ser visto, quais é que serão as ofertas providas pelo setor bancário português, nós em certos aspectos somos muito desenvolvidos, mas em outros, e talvez o setor bancário seja esse, estamos um bocado para trás e lá está, estou por ver, acho que estamos um bocadinho atrás no que toca a isso, já temos, por exemplo, ofertas nos bancos que chegam em Espanha, Itália, creio eu, na Alemanha, também já existem certos instrumentos, onde as pessoas, até as próprias empresas podem investir em Bitcoin, de forma direta ou indiretamente, no Brasil a mesma coisa, Estados Unidos e América já começam a surgir alguns, em Portugal estamos um bocadinho atrás, mas acho que não estamos assim tão longe, em mobile estamos bem em formos de sítio, temos algumas aplicações para pessoas, enfim, para microempresas, agora quando já começa a envolver sócios e múltiplos setores e empresas de algum porte, fábricas e indústria pesada, em Portugal, pronto, já estamos com uma carência alguma, já estamos com uma resposta. Pois é, e já precisas de uma outra resposta. Exatamente, e acaba por ser isso, mas já começa a existir Procure, era aí que eu criava... Sim, mas, eu, 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 o meu objetivo, o meu, o meu end goal, acaba por ser sempre o pequeno, o pequeno, o pequeno comerciante, o pequeno comércio, as PMEs, as micro pequenas, as pequenas empresas, a senhora da merceria, imagina, imagina isto, este cenário, ainda ontem falei isto, teoria da conspiração, ou não, as CBDCs são uma realidade de mais de três anos e estamos a papar com elas e o dinheiro acabou, o dinheiro físico, é para acabar. as suas taxas que é tão rápido. Acho, acho, acho que o próprio Banco Central Europeu já está com isso intenso. O Banco Central Europeu diz que está a pensar em... Não, 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 a fase de pensar acabou, acabou o ano passado e eles já passaram para outra fase. Agora vão estudando. Agora vão estudando. Mas se eu, mais três, quatro, três, para quatro anos é o máximo que eu te dou para teres a CBDCs. E acabou o dinheiro físico. Agora, agora, visões libertárias à parte. Eu vou olhar aqui em baixo que tem uma quintazinha e tem meia dozinha de linhas e vou lá comprar-lhe uma dozinha de novos todos. Uma dozinha de novos todas, às semanas. Pago-lhe em dinheiro, tenho cinco euros no bolso, pago-lhe os cinco euros. E ela também não, não me passa a fatura. É uma coisa... É uma transação entre mim e ela, não é? Ela tem os ovos dela ou as das galinhas dela e eu comprei. Os ovos, é verdade. Quando as CBDCs forem uma realidade que vão ser, a partir do momento em que eu ando pagar a ela, as finanças vão lá bater na porta a perguntar como é que está a faltar a quantidade de pessoa. Como é que... Imaginando, como é que tu dás um euro a um gajo que está a pedir na rua? Como é que isso vai acontecer? O mendigo... É pá, porque a mendicidade vai sempre existir, sempre existiu. Em qualquer sociedade, quer seja muito rica ou muito pobre, se vais à Noruega, poderão ser menos ou mais, ou mais bem vestidos, mas também tem mendigos. Como é que tu vais dar um euro ao mendigo? O mendigo tem uma carteira digital para receber um euro que eu lhe passe... Como é que... Como é que... Percebos, há aqui uma componente social que... Não será assim como se eu... Vai, vai, vai. Não, não, não. É pá, posso estar enganado, mas não me parece que seja... Que seja... Vocês acham que... A China já está com isso. Não, não mencionamos a palavra C. A C não podes. O que? A palavra C. Não mencionamos a palavra C. Qual C? Sim, a palavra C é escondo, não digas. Qual é que é a palavra C? Censurados agora. Nunca se sabe, nunca se sabe, eu espero que não. Mas qual é a palavra que eu não apanhei? É aquela C. C, qualquer coisa. C, B, D, C? Não. Pronto, enfim, é um país muito grande. Ah, está bem, está bem, já percebi, já percebi. Já percebi. Sim, mas... A China... A China já tem isso, já tem isso, pronto. Hoje estava a ler qualquer coisa sobre isso, agora não me lembro o que era, mas... Mas que já tem a aplicação feita, já tem... Pronto, é um universo à parte. Mas eles estão a vender e estão a exportar essa porcaria para todo lado. Já é muito... Black Mirror, isso faz muita função. Agora, aqui, na nossa pequena realidade deste país, e que é a Abra, mal plantada, acho que foi mirável, por exemplo, a gente não teve nenhuma legislação sobre... 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 bitcoins, ou criptomoedas, como vocês acham. Vocês acham que este... neste... Vamos a eleições agora no dia 30, não é? Sim. que a próxima legislatura eles vão mexer nisto, já que o bloco de esquerda não é mortinho, para texar. Posso ser sincero? Posso intervir aqui? Ainda bem. Sim, força, força, força. Se me permites, oh Dani, acho que o bitcoin, enfim, poupa o meu latim, mas acho que se está pouco borrifando para quem entra ou sai da... já que eu também tenho essa opinião, um bocadinho. Dá-se um boi daqui para a frente. Acho que o bitcoin já chegou a um ponto onde os políticos estão mais propícios a seguir o bitcoin do que propriamente o contrário. Acho que daqui para a frente começarão a ser selecionados os políticos e aqui dando uma visão mais macro e do que vai passar se calhar nos próximos anos, vai começar a surgir uma seleção natural do... enfim, para não arranjar melhor o termo. É, pois é uma visão muito global, pai. Eu acho que nós ainda estamos muito atrás em termos... Não, acho que estamos... Não, eu diria que não. Acho que estamos no... No rumo certo em certos aspectos mais... E acho que esse é um dos aspectos em que estamos mais afrentados. É porque não vejo uma única figura pública a assumir que tem bitcoin. Não é preciso ainda. Acho que a altura ainda não chegou. A altura chegará quando as coisas estiverem a seu ponto. Assim que as pessoas comecem a ver o bolso apertado onde as moedas... onde as duas... ou os bolsos estão rotos ou o velho ditado não há comida em cima da mesa. As pessoas, ultimamente, buscam por soluções, buscam por alternativas. E, quizás, se numa altura desse não surge um candidato assim meio... Nós sabemos os possíveis candidatos, mas pronto, enfim. Fica para a curiosidade dos ouvintes. Se não surge um candidato nessa ótica, mas... Eu acho que vai estar mais importante do que quem entra ou sai com a Assembleia no final de janeiro ou março. Enfim, é ver o impacto que o bitcoin... O impacto crescente que o bitcoin começa a ter no mundo geopolítico global. Principalmente, é engraçado ver o desenvolvimento no cenário político americano onde já começam a surgir candidatos. Agora, com esta palavra correta, porque eu acho que a questão em Portugal vai surgir do exterior e não do interior. Quer dizer, não é pelos portugueses quererem bitcoin que alguma coisa vai mudar. É mais pelo resto do mundo começar a ter mais peso em bitcoin que Portugal, se calhar, vai começar a... Sim, mas isso nunca foi isso. Nunca foi parteixo para nada. Portugueses são assim. Nós temos terexas. Temos que gostar de terexas e podíamos ser inovadores em alguma coisa. Tomar a dia inteira em... Sei lá, fomos o país com o meu adiante era na adoção das restrições e das máscaras e tudo mais e da vacinação. Podíamos também ser um exemplo na Europa. Espera, mas isto... Eu já te pitei sobre isto. Eu vejo que é um tiro no pé. Porque há uma grande massa humana que está a vir para cá muito por causa deste ambiente fiscal sobre as criptomoedas de bitcoin para mim. Eu tenho conhecimento de traders com muita bitcoin que estão a comprar propriedades em Portugal. Por exemplo, pronto, a pressão vai do exterior, não é uma coisa que surge cá dentro. Não tomamos a dia inteira. Vamos por errar. Sim, mas quer dizer, estás a pensar em taxar... eu li ontem, nem sei se aquilo era fake news ou não, mas o programa do Bloco de Esquerda, vale o que vale, mas falava em tudo seres obrigado a declarar o que tinhas. Sim, mas a gente ria para me porem na lista e fazerem como fizeram os americanos a confiscar os cidadãos, a confiscar o ouro dos cidadãos. Sim, mas isso foi em 19... Sim! Agora, agora, esse discurso me dá-me vontade de rir, porque eu rio... Não sei, a mim assusta. Eu perdi a minha ledger num acidente de barco, agora não tenho nada. Sim, sim, foi ali na figueira, foi... Foi no Zezer, perdi no Zezer. Essa questão, essa questão é... Já tentei abordar isto uma série de vezes e já entrei em discussões também, discussões saudáveis no Twitter com isso, que é o KYC é malicioso, é uma cena... Sim, há formas contra nós também. Não há, mas o problema é que o problema é que tu dizes que perdeste, o problema é que tu dizes quando disseres que perdeste, tu vais ter que provar que perdeste, porque se tu mexeres nessas moedas, alguns no futuro, alguém te vai bater à porta. É mais fácil dizer que te roubaram. Vai dar ao mesmo. Vai dar ao mesmo. Percebes? Sim, sim. Mas tocando no assunto e fazendo um paralelo. Lá está. Aqui as coisas se calhar não estão tão positivas e as coisas se calhar têm vindo a entortar aqui na região da Europa. Mas Dani, eu gostava de ouvir a tua opinião, visto que estamos a falar em termos de regulação e adoção e esse tipo de coisas, possíveis ameaças enfim, do ponto de vista na Europa, dentro da Europa. Com que olhos é que tu olhas para aquilo que se passou em El Salvador este ano e nos últimos anos? Mas vai estar ainda a ficar mencionando o exemplo deles ontem no que tocava ação lightning mas com que olhos é que tu olhas para aquilo? Gostaria de ouvir a tua visão de plebe do Twitter. A minha visão é que era inevitável. Isto é a minha visão. Atenção, eu sou um leigo, olho para El Salvador e é um país da América do Sul com uma população praticamente igual à de Portugal. Portanto, um país pequeníssimo em termos de dimensão da América do Sul e tem um conjunto socioeconómico e político uma moldura toda aquela moldura só podia ser possível ali, não é? Um cenário favorável isso quer dizer, não é? Com poderes presidenciais como o nosso, não é? Com poderes presidenciais curiosamente acho que ele foi até foi eleito democraticamente e tem uma maioria na Assembleia e tem um país extremamente pobre aprisionado por um sistema financeiro que ele não controla porque eles têm uma moeda corrente deles ao dólar americano. Portanto, só podia acontecer ali. Eu acho que a visão que ele teve eu não faço a mesma ideia como é que o senhor é mas acho que a visão que ele teve para o país dele é a mesma que o Michael Seller teve para a empresa dele e o mesmo que todos nós tivemos para nós próprios para a nossa família e para o nosso bem-estar quando tivemos conhecimento do que é a Bitcoin. Agora, provavelmente vai ter um efeito nominal nas restantes economias paralelas a El Salvador ali na América Todo-Sul e eventualmente pelo que eu tenho visto acho que em África também está muito desenvolvido em países como a Nigéria o Jack do Twitter está muito forte uma das coisas que eu achei muito engraçada há uns anos que eu tive na Etiópia era que é um país pobrezíssimo mas o que eles dêem um salto que eu testemunhei isso inolco que é eles não têm infraestruturas de comunicações ou seja não têm telefones fixos o serviço de internet deles é miserável mas têm dados e toda a gente tem telemóvel um SMS ou WhatsApp é aquela velha história e o que eles queriam mais era iPhones e não sei o que mais do que qualquer outra coisa mas é um país que não tem infraestruturas de nada não tem um talho aquilo quer dizer tem talhos mas os talhos não têm frigoríficos imagina a cena isso é uma característica das novas tecnologias que é proporcionar para as pessoas mais desfavoráveis e lá na minha equipe também presenciei esse facto muito curioso que é o valor do dinheiro quando eu fui trocar os dólares que eu tinha eu trouxe duas mochilas cheias de dinheiro isso é que era nota com força inacreditável é tu eu trouxia duas mochilas cheias de dinheiro mas espera aí mas espera aí muito papel não é dinheiro então isso é que daí imenso dinheiro mas um gajo é um gajo para comprar qualquer coisa ou as mojas de notas eu aqui como plebe pensava que estão mas eu já sou e com o telemóvel eu já nem faço pagamento mas muita nota não é muito dinheiro Dani como é que você anda a passar é muito dinheiro não consegues a comprar nada com duas mochilas dinheiro não consegues a comprar coisa é a velha história de inflação não é mas eu acho que há também por cá e por mim falo que sou um ignorante no assunto acho que há muita iliteracia financeira pessoa saber o que é a inflação e o que provoca e que custos é que isso tem porque vêm os economistas de fachada dizer que a inflação até é uma coisa boa e eu que não sei mais eu que não sei mais pronto digo sim e digo amém amém e pronto sempre foi assim e vai continuar de ser assim não isso é digamos temos eu acho que há há falta das pessoas também perceberem e eu acho que se tem feito bastante nesse sentido já há algum conteúdo em português e que acaba por ser uma barreira quando eu falo de Bitcoin a alguém que me perguntam mas qual é a utilidade disso é como vocês estavam a dizer à frente nós temos tantos instrumentos não é a nossa moeda é tão forte e temos tantos instrumentos a nossa atenção não é mas é o desconhecimento as pessoas não fazem a mínima ideia de onde é que o dinheiro vem como é que surge quem é que o controla quem é que manda nisto nem como é que aparece nem como como é que alguém fala por exemplo eu não sei se vocês viram aquele documentário do Human Bee Human Bee do Deutschfond na América sim na América na Alemanha não sei se já viram já viste do Gigi não viste sim 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 que aparece o Gigi o Der Gigi em pijama verde os gajos focam um ponto importante que é fala-se fala-se muito das alterações climáticas e que é preciso taxar isto e aquilo mas esquece-se que estamos numa economia em que é preciso consumir nós estamos presos ao consumismo porque se tu não contraires crédito se não contraires dívida isto para 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 concretamente porque a única forma que o dinheiro aparece é através da dívida sim e a pessoa que acaba por querer só fazer o seu trabalho poupar e guardar uns custos ao fim do mês acaba por ser penalizada acaba por ser penalizada e lá está surge como alternativa eu espero que as pessoas estejam a ouvir isso surge como alternativa para esse sistema lá está onde a pessoa que poupa a pessoa que trabalha a pessoa que ao fim do mês além de pôr a comida em cima da mesa guarda guarda alguns custos para pôr no bolo mas quem é que consegue fazer isso agora há 30 ou 40 anos atrás talvez conseguisse fazer isso agora é impossível não há 30 ou 40 anos atrás tens duas pessoas a trabalhar duas pessoas a trabalhar num agregado um pai e uma mãe um casal e ninguém consegue poupar isto falando em ordenados normais o médio agora fala-se muito do ordenado mínimo e do ordenado médio é impossível poupar o podcast é para o público plebe ou seja, estamos aqui a ter em conta um agregado familiar simples, não é? um casal não, não exato, dois salários assim não, entre os 700 e os 1000 euros que é um ordenado ou seja, lá está a vida está a ficar complicada para um certo grupo social, não é? e começam lá está, é aquela coisa as coisas ao início somam como é que começas a somazer a água vai aquecendo a fervor vai aquecendo o sapo o sapo a água vai aquecendo a cozinha e o lindado também e uma destas premissas que eu listo já não me lembro onde das CBDCs é que vai ser possível experimentar porque por exemplo aqui na Europa acho que ainda não se fez taxas de juros negativas porque há um medo qualquer estão muito, muito, muito baixas mas com as CBDCs vai ser possível experimentar olha para o mês que vem é menos um o que é que acontece se eu tenho dinheiro no banco fica agarrado se lá te vence é assim eu vou dar assim uma ótica mais vou comentar o teu ponto de vista é muito simples é assim eu acho que o intuito da CBDC além de introduzir dinheiro programável e melhorar do ponto de vista eu colocando-me aqui do lado do Banco Central e utilizando a crise de Março de 2020 como exemplo nós realizámos com dois problemas que é uma economia para ressuscitar e crédito para injetar e como injetar o crédito uma economia que precisa ser ressuscitada e lá está os americanos os americanos mandaram cheques para as suas mesmo pronto mas lá está onde é que está o problema onde é que existe o problema por exemplo no sistema atual financeiro é que o dinheiro vem de cima para baixo entende e acontece por exemplo o cenário de Março de 2020 acaba de ser um exemplo perfeito porque o dinheiro além de vir de cima para baixo não sai lá de cima para não dizer outra coisa assim de forma muito crua aquilo que foi visto é enfim o segundo agregado monetário o M2 enfim também conhecido assim de forma sim isso é o efeito de canteon não é? certo normalmente essa impressão de dinheiro vai normalmente vai para a bolsa e para quem tem dinheiro para os investidores que sabem vai para as pessoas que têm ativos e enfim a pessoa trabalhadora de classe média acaba de ser prejudicada por esta política e eu acredito exatamente por ser o último da fila e eu acredito que a CBDC venha enfim eu não quero dizer resolver porque não vem resolver os nossos problemas mas vem resolver se calhar o problema do Banco Central não toca essa questão porque o problema da velocidade do dinheiro pode ser corrigido através de uma CBDC porque o dinheiro em vez de passar a ser injetado de cima para baixo passa a ser injetado de forma uniforme uniformemente distribuída pela sociedade enfim eu já não tenho o dinheiro já não tenho que passar pelo Banco Comercial Público Português para chegar à pessoa afinal passa mas agora ele tem feito isso passava-me um cheque e eu ia levar para as finanças agora quais é que são as consequências dessa política eu acredito que isso aliás só vai agravar ainda mais a inflação porque um dos motivos pelos quais nós não vimos grande inflação enfim para a pessoa que esteve desatenta nos últimos anos uma das situações pela qual nós não vimos assim grande inflação pelo menos do custo de vida português no que toca consumo a cesta de consumo os ovos lá está tu és muito novo não tambras do escudo então ainda sou do tempo mais ou menos então a gente do ano passou do escudo para o euro em relação ao novo eu lembro-me de calculadoras eu lembro-me de calculadoras de converter o escudo para euro ainda sou desse tempo nos minimercados enfim nas mecerias de fazer enfim as mulherzinhas as donas marias das lojas das mecerias que estavam a fazer a conta isto é x escudos deixa-me utilizar aqui a calculadora que era só feita para isso a calculadora estima a calculadora só para isso para convertidas para euro ainda sou desse tempo mas está a classe média que acaba por ser finalizada mas já está eu acho que uma das consequências da introdução do CBDC enfim do ponto de vista assim mais geral se nós já estamos a sentir se calhar agora a inflação visto que eles realmente meteram o pé no acelerador em 2020 quando enfim surgiu a necessidade que é justificam eles através dos lockdowns se aquilo é justificável ou não não interessa tocar nisso agora mas a seguir aos lockdowns quando era suposto resgatar uma economia que parava literalmente enfim atitudizamente forçado a seleção adotada não foi melhor e a seleção adotada acabou por dar a vantagem às pessoas que já tinham ativos na bolsa enfim e a classe média acaba por ser prejudicada agora eu acho que a CBDC nesse aspecto acaba por intervir até de certa forma correta pelo menos olhando para o CBDC correta para o Banco Central agora o Banco Central exatamente agora onde é que se coloca o dilema o que é que acontece assim que o dinheiro começa a cair realmente na conta da pessoa do plebe da pessoa trabalhadora de classe média o que é que começa a acontecer começa a acontecer que esse dinheiro começa a ser gasto em utensílios em comida no centro comercial em roupa nova enfim e aí realmente pode começar a surgir uma inflação não só de ativos que é aquilo que já estamos a ver por exemplo o Bitcoin no último ano subiu 350% não é à toa enfim ativos o S&P 500 também enfim outra série de ativos subiu mais ou menos também na mesma ordem acompanhando talvez a expansão do vaso monetário que pode ser utilizado como cometidor de inflação mas está eu acho que a introdução da CBDC pode trazer uma inflação mais na cesta básica das pessoas naquilo que as pessoas realmente consomem a nível ao nível que as pessoas não estejam à espera se o ser começou a apertar no último ano eu acho que a CBDC não vem não vem apaziguar o cenário vem complicar a vida à pessoa trabalhadora mas pronto essa é a minha opinião gostaria de ouvir a minha preocupação e o Luís que estás a dizer pronto aceito 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 pode ser sim a minha preocupação tem a ver com 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 o controlo porque vais deixar de perder porque quer que tu queiras quer não dinheiro o cash o dinheiro físico é privado é a mesma história da dona Rosa que vende os ovos aqui no fundo da rua é uma transação entre mim e ela ninguém tem nada a ver com isso é pá é uma visão libertária a questão de privacidade é colocada em causa e pior ainda e pior ainda que é e voltando outra vez podem ser teorias da conspiração ou não imagina que eu agora estou aqui e digo que o António Costa é um mentiroso à manhã quer ir pagar o café e a minha carteira já não funciona ou vou ao talho para comprar um bife de vaca e a carteira diz não, hoje só podes comer frango ou bochinhos ou bochinhos torna-se grave no ponto em que tu recebes uma multa de estacionamento e deixaste de ficar mal estacionado e de repente não tens dinheiro para comprar para os filhos não, sai logo isso é muito preocupante é preocupado em causa não é as prioridades havia aquele vídeo havia aquele vídeo do gorducho lá do do Bank of International Settlement vocês viram isso é pá é ilustrativo a única coisa que ele fala é controle nós queremos nós queremos saber onde é que aquela nota de 100 dólares andou para onde é que vai de quem é que saiu para onde é que foi é pá e já utilizam nota como sentido figurativo porque já nem nota é é mais um dado numa base de dados ou outra coisa exato é o cartão de crédito do cartão de crédito o termo notas é mais utilizado como sentido figurativo de simbolizar algo físico é que as pessoas ainda têm algum enfim algum senso de realidade mas as pessoas a grande maioria sim, quer dizer o dinheiro físico eu pelo acaso não faço ideia mas o dinheiro físico há de ser em termos de porcentagem é 2, 3% do dinheiro existente do dinheiro existente 2, 3% é que anda por aí e pronto é a questão que acaba de ter esse eu acho que está eu tenho uma visão eu tenho uma visão um pequeno otimista porque eu acho que o nosso sistema é gerido por incompetentes então acho que o tempo que eles vão demorar o tempo que eles vão demorar a implementar o CBDC não pá mas aqui tu não estás aqui tu não estás dependendo de Portugal nem do Banco de Portugal nem manda a Europa ainda assim olha uma coisa Dani eu não considero os portugueses incompetentes atenção a situação era quase quase sim sim política quase política são os incompetentes e é nesse aspecto eu acho que o tempo o tempo de estudo e de implementação e a complexidade que há em integrar vários sistemas existentes e vários players intervinientes já a Bitcoin passou à frente pelos todos atualmente não é? não sei já tens a zona aí essa transição não há de ser nada difícil eles vão-te dar uma aplicação vão-te dizer que aquilo é espetacular serve para uma série de decenas e ainda te fazem um airdrop qualquer é verdade não é uma shitcoin mas fazem-te um airdrop fazem-te e nesse cenário o que é que acontece aos bancos? o que é que acontece aos milénios e aos novos o problema o problema e o Carlos Novaes levantou essa questão por acaso nunca me tinha lembrado disso que é os grandes opositores ao CBTC provavelmente vão ser os bancos centrais os bancos comerciais porque eles deixam de fazer sentido sim eles vivem de quê? do crédito? eu acho que o modelo de implementação do CBDC vai variar eu começo a acreditar que o modelo do CBDC vai variar de região para região e de país para país em certos países faz sentido eu estou a colocar aqui estou-me a colocar nos pés de um banco central quer dizer que faz sentido sim estás a fazer o advogado de ar o advogado de ar exatamente o advogado de ar eu acho que a implementação de uma CBDC vai dependendo de região para região de país para país em certos cenários uma bomba que a central faz sentido uma moeda circulante mesmo estando dentro da Europa dentro de uma zona euro ou de outros países fora da Europa outros países provavelmente na África acho que vai ser uniformemente adotado através do Banco Central acho que na Europa passará pela adoção através do sistema financeiro atual através do sistema bancário na América também acho que passará pelo mesmo e acho que será também o Gladstein tem uma peça sobre isso que eu li que era tipo três possíveis aliás eu traduzi isso está no blog do SparkPay mas que eram três cenários possíveis que era havia o dólar digital emitido pela Fed havia o Yuan digital emitido pelo Banco Central pelo Banco Central dos Chines ou pela China não é porque quem é que lhes imprime as notas é o partido e depois havia e depois havia Bitcoin havia Bitcoin e a stablecoin emitido pelo Banco Central não mentira acho que eram os três cenários as três moedas do cenário mau eram depois tipo tokens tokens privados de empresas privadas é stablecoin emitido pelo Banco Comercial sim mais ou menos isso mas aqui já aqui tu saías pronto aquilo era o cenário exantesco e eles acham tenho ideia que era isso saías um bocado fora dessa ideia de banco e era uma corporação era uma é tão grande sim sim eu complemento é tão grande o dilema à volta da implementação da CBDC porque implica em certos países altera altera tem que existir alterações antes de uma implementação do ponto de vista jurídico então mas espera aí quem é que tem quem é que tem o direito ou não de expandir a base monetária acho que o cenário dos Estados Unidos da América é um desses onde tem que ir a Congresso ou tem que ir a Senado não tenho certeza qual assembleia que tem que ir creio que na região na região da União Europeia eu tenho só que passar pela aprovação do BCE enfim lá dos capangas que lá moram lá em cima mas em certos países onde existe um controle superior onde as coisas de cima para baixo realmente ocorrem mais depressa eu digo sim e no espaço de um mês ou dois está argumentado mas já está eu acho que existe a visão otimista de uma CBDC onde acelera a transição para um possível cenário onde as pessoas realmente comecem a se aperceber do valor do BTC e vejo a visão pessimista que é haver um pequeno grupo de pessoas que já tarde se apercebeu do valor do BTC onde já tarde perdeu o valor das suas culpâncias onde já tarde parou de poder comprar a carne onde já tarde parou de poder circular no metro em Lisboa depois das 5 da manhã enfim introduzam aí a regra que vocês quiserem acho que haverá esses dois tipos de grupos e espero eu que mas está o arrependimento é a dor que surge para a vida é a dor que fica para a vida inteira e eu acho que um dos papéis também deste podcast é dar enfim o melhor que podemos dar a introduzir às pessoas enfim essa oportunidade o que é e e acabamos por dar a volta iniciamos aqui demos a volta e voltamos outra vez ao porquê sim ao porquê o porquê do BTC o porquê do BTC que surgiu em 2009 e se calhar só a grande maioria das pessoas só se percebe da real funcionalidade e do real propósito que ele realmente tem para a sociedade eu acho que percebes se te cederes ao trabalho de perceber e de ir investigar de ir ler olha como o Danny estava a dizer no início que foi ler foi aprender parece-me sim o mais a gente entra pelo dinheiro e fica pela revolução é básico não é? sim sim há um momento que eu recordo que é o momento em que eu me percebi que o BTC não é uma moeda o BTC é um é uma time chain sim já estás muito avançado não não blockchain nem sequer existe no adepaper é uma time chain sim time chain exatamente não mas o conceito é mesmo isso sabes é o é uma definição de tempo sim é uma definição de tempo não é um registro uma marcação de tempo e é um registro histórico inalterável sim é pá a malta que faz faz aqueles registros das crianças o meu filho nasceu no bloco X sim eu fiz isso mas isto está registrado na blockchain não é? eu sei eu sei ainda não sei assinar não estou a mensagem das transações mas sei quais são os blocos quais foram os blocos em que os meus filhos nasceram porque apercebi-me que realmente a existência da blockchain é a existência do registro de todas as transações da humanidade a partir deste momento e é inalterável é um registro histórico que fica para sempre não sei se não consigo sabes claro a maioria do percurso que as pessoas fazem é o Bitcoin nunca existiu em tempo algum nós não temos nada que se assemelhe a isto até fica difícil explicar por palavras simples o que é realmente isto e o Bitcoin acaba por ainda ter muita reticência do que é que é o Bitcoin enfim o que é que é realmente esta porra que está viva há 12 ou 13 anos e parar não para e só cresce e o nível da ação só cresce e o número de valores sim se encontra também muitas vezes há um argumento o argumento de amanhã o governo os governos acabam com isso acabam com isso acabam com isso acabam mas como quer dizer é mesmo não ter a noção do que é a descentralização é impossível eu não consigo parar se calhar imagina se os Estados Unidos disseram agora aqui também é proibido minar como fizeram na China se calhar o preço o preço leva uma talochada há ali uma altura de insegurança se calhar até na rede se houver uma quebra muito grande não é mas há outras jurisdições a seguir a talochada os mineiros de BTC os incentivos reajustados fazem dois baldes de massa e colocam por baixo e o preço volta a subir exatamente o que aconteceu com esta treta da China com o banimento da China já estamos em alta e mãe da Ashrate da Ashrate exatamente já estamos bastou uns meses bastou uns meses e a rede reajustou-se consoante os incentivos os mineiros que estavam de lado há alguns meses voltaram a entrar e deu ao reajuste de dificuldade ficou mais fácil o minerário e houve um aproveitamento houve uma subida no Ashrate logo a seguir à descida a seguir à entrada dos mineiros com máquinas antigas ou com máquinas de lado que já não estavam operacionais e aí lá está a rede reajusta-se a um borde de cada 10 em 10 minutos e sempre e mandam os mineradores todos abaixo e a gente minera nos portáculos eu posso ir eu cheguei a fazer isso eu fiz isso eu minei em CPU ainda mas e pronto acaba de ser isso o Bitcoin tem um sistema de incentivos que realmente é muito difícil de ultrapassar quer para a concorrência quer para qualquer moeda governamental que surge acho que para a concorrência enfim está acabada agora concorrência governamental onde o Estado se introduz como fornecedor de uma moeda digital próprio enfim mas porque não um euro backed by Bitcoin porque é que em vez de investir 4 mil milhões ou isso mas porque é que em vez de investir 4 mil milhões de dinheiro numa empresa de merda falida que sempre teve falida pelos vistos pelos próprios diretores da coisa em 77 anos tiveram 2 anos de lucro quer dizer eu com o dinheiro dos outros também sou um grande gestor não é? não sou eu que paco que se lixo não mas agora imagina que em vez do Estado fazer isso comprava um Bitcoin onde é que está o nosso oro? o nosso oro está aonde? eu acho que nós vendemos a eletricidade aos chineses mas mas pronto passa por isso passa por entender os incentivos que estão à volta do BTC para compreender realmente o que está em questão e para compreender que isto afinal deve ser usado principalmente para a população da União Europeia na região enfim de Portugal em questão que é o publicado aqui como ativo de poupança porque já não restam muitas alternativas o cerco começa a fechar-se e assim que ah está eu falava ainda um bocado que a fervura começa a aquecer o sapo mais tarde ou mais cedo vai estar que está aquecendo hoje e às vezes tu se olhares para a Suíça e a Suíça sempre entendeu de dinheiro os bancos lá podem e por alguma razão a Relay a Vitra e a a Bottle Play foram todas para lá porque o o Playab pode comprar até 900 pares por dia salvo o erro sem com o mínimo de KYC tens que lá debater com o IBAN tens todo o KYC que é que é necessário mas quer dizer eu posso pedir ao meu vizinho para me comprar para mim certo e não estou o que digo que as pessoas não devam fazer isso ou que enfim claro 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 estou aqui exato exato mas tem um exemplo de uma economia e de alguém que percebe de economia e de dinheiro e não é uma cena da semana passada ou do ano passado os gastos sempre tiveram não sei agora aquilo tem o que o pedril de economia e de dinheiro da Suíça tem o que 50 anos não sei o pedril o que eles este entendimento de dinheiro e de tudo é algo geracional a Suíça tem raizado na cultura pronto sim era isso que eu estava a dizer não é uma coisa eles não se lembraram disto na semana passada não é não são os malquinhos portanto é um exemplo a seguir e foram nos últimos países assim e depois tens e depois tens exato e depois tens estes atrasados do bloco de esquerda e que saem com aquelas baboseiras é o que a escola ou uma cena assim 1% 15 na sua na sua na sua eu faço uma certa confusão não é porque não há nenhum partido político que esteja desalinhado pelo sistema económico vigente quer dizer da esquerda à direita da extrema da esquerda à extrema direita estão todos alinhados pelo mesmo sistema económico nesse tempo em causa de um bitcoin stand-up eu gostava de intervir aqui porque eu realmente questiono se a solução passa pela intervenção política e aqui acho que fechando o círculo em relação à ideia que foi introduzida que é o que é que se está a passar e o que é que pode vir a acontecer eu realmente duvido se a solução passa sequer pela intervenção política ou de um surgimento de um partido político que se alinha às ideias do BTC eu acho que passa pela a alteração que vai suceder nos próximos anos pelo menos a nível europeu no que toca àqueles que se quiserem alinhar com o BTC de alguma forma passará por terá em visa aquilo que já está no código que é o reajuste dos incentivos e os políticos que quiserem tirar partido de uma pequena massa da população que realmente começa a ver o Bitcoin como ativo de reserva e ativo que ajuda no fim das contas do mês que pode levar mais uns custos que é realmente isso que importa ao fim das contas é mais do que menos eu acho que não vai passar pela introdução de novos partidos mas sim pela da mesma forma como estamos a ver se calhar do ponto de vista política em Portugal uma deslocação e um surgimento de novas oposições até dentro dos próprios partidos das diferentes aulas ou seja mais já agora o objeto desculpa lá interromper-te mas e pegando daquilo que o Dani estava a dizer achas ou vês em algum partido que vai agora a eleições que fuja a uma economia keynesiana não vejo ou que se aproxima mais da escola austríaca não vejo mas atenção eu não voto nem tenho intenções de votar tão cedo enfim não tenho isso como objetivo compras Bitcoin comprar Bitcoin é um ato sim eu vivo a vida de um plebe estudo penso trabalhar tenho uns trabalhos do lado mas o cenário político não me interessa e acho que a introdução do BTC só veio ainda reforçar mais o ponto que é acho que se não me interessava antes acho que daqui para a frente vai me interessar cada vez menos porque acho que aquilo que se vai passar ao lado da política nos próximos anos no que toca tecnologias e no que toca enfim até mesmo o Bitcoin vai ter um impacto superior do que qualquer partido ou qualquer política que entre lá para dentro possa alterar acho que o impacto do Bitcoin vai ser mil vezes superior ao impacto de um Chega ou impacto de um El ou de um Bloco de Esquerda enfim dos quatro quadrantes encaixe aí o qual você quiser acho que o impacto do Bitcoin vai ser mil vezes superior isso mas isso direitas e esquerdas isso é smoke and mirrors vai estar tudo ao mesmo só para deixar a polébia intertiva mas diz ah não eu sou de esquerda eu sou de direita se é teu da mesma merda mas há um conjunto não sei não é um partido político mas há um conjunto de pessoas que são os ambitoristas que me fazem imensa confusão eles não alinharem pela Bitcoin porque acho que é tão óbvio se temos um planeta finito com recursos finitos como é que se pode ter uma economia keynesiana em que se imprimir até ao infinito não é? porque tens tens um gajo que se lembrou de fazer um artigo que diz que a Bitcoin come muita cena muita energia e não sei como come, come, come e come sim, tudo bem mas também o figurífico então para isso não tínhamos figurífico nem tínhamos salgadeiros não é? ou não andávamos de carro e andávamos de burro acho que a Bitcoin vai ter um papel reponderante no futuro é mesmo através da energia não é percebes não é pelo sistema financeiro a revolução é pelo sistema energético mesmo exato, exato aquela questão e eu vou ouvir um podcast acho que foi do Soifadino que fez até o Orange Pilla um gajo que quase dá para ver o momento dele tipo a abrir não é? daquilo não é? tu podes ter uma como eu já vi há gajo uma central elétrica longe da população que está a gerar para gerar energia e convertê-lo em dinheiro imediatamente e ele vai ver melhor dinheiro como todo o Bitcoin isso é fascinante as possibilidades vão-se abrindo ao longo do tempo as primeiras aplicações começam a surgir acho que o protocolo principal já está consolidado e acho que estamos numa fase de crescimento se anteriormente já estava especial acho que daqui para a frente só fica ainda mais especial à medida que aplicações começam a ser desenvolvidas à medida que o protocolo se acimenta à medida que as pessoas se percebem que é Bitcoin e não é mais Bitcoin nenhuma é Bitcoin online e lá está todo o poder cerebral noutras áreas noutros ramos começa a fugir para dentro do BTC porque é realmente isso que está a acontecer uma fuga de capital para dentro deste ecossistema principalmente para dentro do BTC no que toca developers no que toca investidores no mercado financeiro no que toca investimento político até as associações começam a surgir até por antes e realmente isso que tal com uma mensagem de esperança até para os ouvintes e para as pessoas que estão envolvidas neste meio sentir e ver realmente as coisas a mudarem num bom sentido diria eu e pronto esperemos nós que essa tendência não mude tão cedo e que da próxima vez que aqui estejamos a falar sobre essa tendência que sim vamos arrumar que alguma coisa realmente boa saia da igreja e pronto acabou que você diz o Bitcoin é isso o Bitcoin é esperança como Michael Saylor diz o Bitcoin é alternativa bem é olha e a cena do nome e agora vamos arrumar a coisa mas esta questão do nome do aceita pronto era uma brincadeira com o aceita e o nome do tem muito a ver com isso quase uma questão religiosa é a esperança é o Jesus percebes parece parece quase uma coisa religiosa a pessoa acreditar a fé eu não sou religioso todo pois é acreditar isto pode ser melhor do que é isso é uma espécie de paraíso é uma profecia em si próprio exato bem malta estamos com uma hora e vinte o que acharam Dani é um prazer conhecer e estar aqui a falar contigo obrigadíssimo bem vindo à tribo aceita aceita muito obrigado aceita eu não sei se tu sabes mas a indimentária daqui é tipo o clu clu clux clan temos de estar tipo monge com o crepúço eu estou de laranja não estou à vista mas estou de laranja sim 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 quer dizer a indimentária é parecida mas pode ser laranja então bom não há que tu vai ser estranhos não há que tu vai ser estranhos não 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 isso é sozinho foi um prazer estar com vocês bem eu espero que isto tenha corrido bem depois vamos ver se não tivemos aqui uma hora e vinte a falar para o boneco não não houve malta houve malta a comentar no telegram a malta do grupo e há comentários também no youtube por acaso aqui no desculpa no twitter aqui não aparecem os do twitter só aparecem os do youtube mas o youtube isto precisa de 24 horas de ativação para fazer as lives e não sei o que bem estava com o fogo no cu avançamos é para continuar em princípio é para continuar com outros com outro plebe ou mais um ou dois vamos ver é porque o meu computador já está está-se a queixar 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 e está mais que um mais que três três ou quatro é capaz de ser muita muita fruta para isto e é isso mas pronto mas para já está bom assim foi uma foi uma versão beta da ou alfa aqui do nosso primeiro episódio espero que espero que vocês tenham gostado e quem está a ouvir quem nos está a ouvir que tenha gostado também bem em princípio há de ser para continuar terças-feiras às dez ou dez ish com plebe e dois ou seis plebes também então vamos a fazer obrigado até pessoal até já até a próxima tchau Legenda Adriana Zanotto